Olá! Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Ana Paula Loureiro. No programa de hoje, o Unicef alerta para um possível número arrasador de mortes de crianças na África, guerra na Ucrânia completa seis meses e os preparativos para as eleições em São Tomé e Príncipe. Começamos no leste da África, onde uma crise sem precedentes está levando crianças a enfrentarem desnutrição grave e risco de doenças transmitidas pela água. Os detalhes com Eleutério Guevane. O Fundo da Nações Unidas para a Infância e o Unicef alerta para um possível número arrasador de mortes por causa da situação que pode ser evitada com apoio internacional urgente. Uma nota sobre esta Semana Mundial da Água revela que mais de 2,8 milhões de crianças sofrem de desnutrição aguda grave nas duas regiões. A proporção do risco de morte por doenças transmitidas pela água é 11 vezes mais alta do que em menores bem-nutridos. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, lembra que a história mostra que quando altos níveis de desnutrição aguda grave em crianças se combinam com surtos de cólera ou diarreia, a mortalidade infantil aumenta de forma dramática e trágica. Em julho, o número de vítimas da seca sem acesso a uma fonte confiável de água potável quase dobrou na Etiópia, no Quênia e na Somália. Passamos agora para a Ucrânia, onde o conflito chega aos seis meses no mesmo dia em que o país celebra seus 31 anos de independência. O Conselho de Segurança se reuniu mais uma vez para discutir sobre a situação na Ucrânia. A data coincide com a independência do país e com os seis meses da invasão russa. O secretário-geral da ONU, António Guterres, falou aos membros do órgão e destacou o aprofundamento da crise alimentar causada pela violência no leste europeu. Ele celebrou os avanços da iniciativa de grãos do Mar Negro, que já embarcou milhares de toneladas de alimentos nas últimas semanas, e pediu que os mesmos esforços de negociação sejam aplicados para uma solução diplomática na região. Guterres voltou a destacar os perigos de ataques próximos à usina nuclear de Zaporizia, afirmando que a escalada da violência na região poderia levar à autodestruição. Da ONU News, em Nova Iorque, Mayra Lopes. A guerra na Ucrânia já deixou cerca de 13 mil vítimas, com mais de 5 mil mortos e mais de 7 mil feridos. Isso é o que se tem registrado, esses números podem ser muito maiores. O presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, esteve em São Tomé e Príncipe na última semana. Ele se encontrou com o coordenador residente da organização no país, que falou à ONU News sobre a atuação das Nações Unidas no processo eleitoral. As Nações Unidas, em São Tomé e Príncipe, apoiam o processo eleitoral neste país com expertise, com peritos no campo de educação cívica, na formação, capacitação. Também apoiamos com a mobilização dos recursos e para aumentar a participação dos jovens e das mulheres no processo eleitoral. As eleições legislativas estão previstas para o próximo mês, dia 25 de setembro. Essas e outras notícias você encontra na nossa página na internet. Lá você também vai ver últimas atualizações sobre a guerra da Ucrânia, que completa seis meses e a ajuda humanitária ao país. Acompanhe o Jornal da ONU no rádio, hoje com Eleutério Guevane. E como hoje é quarta-feira, é dia de quarta de empregos. Se você tem interesse de trabalhar na ONU, confira as vagas disponíveis em países de língua portuguesa. E o Destaque ONU News vai se despedindo. Um grande abraço para você que nos segue do Porto, em Portugal, e de Paris, na França. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL